E como diz aquele velho ditado, que quem é vivo sempre aparece Gente, já de início eu quero pedir uma coisa aqui pra você O que seria, por exemplo? Seria dinheiro? Não diretamente Gente, eu tô precisando do equipamento bom aqui pro canal Pra trazer um conteúdo melhor pra vocês Porque vocês merecem a coisa boa, né papai? E esse equipamento, ele é muito caro E eu não tenho condição de comprar esse equipamento agora É por isso que eu tô pedindo ajuda de vocês E eu sei que essa ajuda vocês podem Eu também não vou pedir uma coisa que vocês não podem É o seguinte, qual seria essa ajuda? Eu trago um conteúdo bom aqui pra vocês Em troca pra me retribuir, pra me ajudar Vocês cliquem em gostei, fechado? Porque eu falo vocês, gente, porque são vocês que fazem esse canal aqui Não é só eu não, papai Eu tô aqui mesmo só pra brincar, mesmo e fazer graça Só, mas são vocês inscritos Vocês que visualizam os vídeos São vocês que fazem esse canal E além de vocês estarem clicando em gostei pra me ajudar Vocês vão estar incentivando esse canal aqui A crescer cada vez mais nessa plataforma maravilhosa Que é o YouTube, né? E a gente se tornar o maior canal aqui do Norte do Brasil E além disso, vocês vão estar influenciando Na criação de mais um grande humorista brasileiro Que nesse caso eu sou ele Fechado? Então eu posso contar com vocês Eu sei que eu posso, né, papai? Então bora pro vídeo E aí, pessoal? Tudo bom com vocês, hein? Espero que sim, né? Porque comigo não tá muito bem, não Porque eu estou decepcionado E o que é decepcionado, meu amigo? Bom, decepcionado é Que sofreu uma decepção ou uma ilusão Que foi enganado Cujas expectativas foram destruídas Decepcionado ou desiludido Então, eu voltei a estudar, né? Eu passei muito, 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 muito tempo fora da escola Eu passei quatro anos longe da escola Então, quatro anos são aproximadamente quase 1460 dias É dia pra caralho, né, meu? E eu voltei pra escola, né? Depois desse tempo que eu sou uma pessoa da sociedade, né? E durante esse período todo Durante esse tempo todo que eu passei longe da escola Eu percebi que mudou muita, muita coisa dentro da escola, né? Tem coisa que muda pra melhor E tem coisa que muda pra pior, né? Primeira mudança que ocorreu dentro da escola Foi que eu percebi que a gente não ora mais agora Na hora que a gente chega na sala E antes era o seguinte, né? A gente entrava, né? E logo em seguida que o professor entrava Ele pedia pra levantarmos e fazer a oração do Pai Nosso Inclusive, eu aprendi a fazer a oração do Pai Nosso na escola, né? Papai Ave Maria também aprendi na escola O sinal da cruz eu aprendi na escola E isso era massa demais, né? Tinha que levantar Independente de religião Independente Tinha que fazer a oração Olha o arroz, viu? Olha o arroz que tá achando esse cara Porque eu sou evangélico Eu não posso fazer esse tipo de oração Vai fazer a oração sim Hoje, hoje, meu amigo Hoje não tem mais nem matéria de religião na escola Agora é filosofia Sociologia Nem a matéria de religião não tem mais, né, meu filho? Outra coisa que mudou foi o hino nacional O hino nacional ninguém canta mais na escola Ninguém sabe nem cantar o hino nacional mais na escola Nem que que é isso Antes a gente tinha Antes, né, a gente tinha o dia de cantar o hino nacional na escola Meu amigo E podia tá dando sol O sol podia tá rachando Podia tá dando furacão Catrino lá fora Mas a gente tinha que cantar o hino nacional Levantar a bandeira do Brasil naquele dia Respeito Respeito à pátria brasileira Respeito à pátria amada Tinha que cantar Não tinha essa nome Era uma obrigação o aluno cantar o hino nacional Hoje não Hoje o aluno não faz mais impulsão Que é isso Que senão vai queimar o pedinho do neném Eu aprendi a cantar o hino nacional na escola Tudo errado, mas eu aprendi Eu aprendi Antes no livro que a gente recebia Ele vinha o hino nacional Todo dia atrás do livro A professora mandava a gente ler Pra num dia a gente cantar certinho E não errar Porque senão O negócio pegava Hoje não Hoje ninguém faz mais isso É rara as escolas que tem isso Outra coisa que mudou Outra coisa que mudou na escola É as merendas Igual as merendas mudadas de marmo As merendas de hoje Nem se compara Nem se compara Chega nem perto Das merendas de antes Meu amigo As merendas de antes Era top demais Meu filho Tu é doido Mingau Por exemplo O mingau O mingau bom Era aquele mingau Servido no prato Servido no prato Vocês estão ligados? No prato O aluno já almoçava E já jantava na escola Economizava a comida de casa E variava as merendas E variava Mudava o cardápio Um dia era mingau No outro dia era uma sopa No outro dia era um suco Com pizza Tinha até pizza na escola Refizeram antes Suquinho para os alunos Cariportinho Feijãozinho Ovo frito Quem nunca comeu ovo frito na escola Com arroz Aquela farinha que não pode faltar Bicho eu comia muito disso Variava as merendas Mudava o cardápio O aluno enjoava de comer Uma merenda a semana toda A gente sentia um gosto diferente A gente sentia vontade De ir para a escola Raramente Raramente Faltava merenda na escola Raramente E para mim E para mim As merendas é uma coisa Que influencia no desenvolvimento No crescimento do aluno Dentro da sala de aula Para mim É as merendas E hoje é a porra Do mingau Rescruto Que meu amigo O mingau Servido no copo Copo é para tomar água Copo é para tomar leite Copo é para tomar suco Copo é para tomar um café Né Eu gosto de tomar mingau E copo Ah Do meu amigo Que bom E vai encher o copo Não O copo é desse tamanho aqui O tamanho dessa garrafa O copo é tamanho dessa garrafa Por aqui Hum Vem só pela metade Meu amigo Que diabo Meio copo de mingau Vai encher Vai dar mais fome E a culpa é da tia da merenda Não né papai Até que a tia da merenda Ela se esforça Para fazer uma coisa bacana Para a gente Uma coisa boa A culpa é do governo Que não manda O que é para ser mandado Para as escolas Governos Cumpram com seus deveres E a gente reclama Não né A gente faz agradecer a Deus Papai Como tem Porque as vezes A gente fica doido Já ficamos até 3 dias Sem a merenda na escola E aquele mingauzinho Faz falta É por isso Que a gente não reclama E não tem Para mim Não tem tristeza maior No mundo Não tem Quando a diretora Vai na sala Ô meu Deus do céu Que eu fico triste Boa noite Alunos do anexo Eu só estou passando Para avisar Para vocês Clássicos Que hoje não vai ter merenda Tchau Professor Clássico Valeu Boa noite para vocês Já Tchau para vocês Que eu estou indo embora Já para casa Valeu Para mim Para minha aula Acabou naquele instante Outra coisa que mudou A sopa Aquela sopa de letrinha Meu amigo Aquela sopa de letrinha Era boa demais Mas até é doida Eu aprendi A gente aprendia A soletrar naquela sopa A gente aprendia A ler naquela sopa Aquela sopinha De letrinha colorida Vocês lembram? Claro que lembro Hoje eu acho Hoje eu acho Que nem se fabrica Mais daquela sopa Quem comeu Comeu Quem não comeu Se tomou Gente eu quero A merenda hoje Meu filho Hoje é sopa de frango Sopa de frango Sopa de frango É só o nome Tira só a coxa do frango Só para dar o gosto mesmo Só para dizer que não tem Coloca 20 pacotes de macarrão Já está pronta a sopa 20 pacotes de macarrão Anota aí a receita 20 pacotes de macarrão E uma coxa de frango Meus amigos E não mexa com esta coxa de frango Não Que esta coxa de frango Dá uma briga de peçado Que você nem imagina Poxa Boa noite aí Beleza Coloca esta coxa de frango Vem para mim Essa coxinha aí O que que tu quer mesmo Coxa de frango Quer uma coxa de frango Eu não Tinha estava brincando Quero mais não É brincadeira Não quero não Coloca só Coloca só o macarrão mesmo Tá bom Esta coxa aqui Esta coxa aqui é do vigia Respeite a coxa do vigia Guarda a minha faca Vocês já prestaram atenção Que tudo Tudo de melhor Na merenda É do vigia Chego para merendar O vigia está lá Desse jeito Lá na porta Da cozinha O lugar do vigia É lá no portão Vigiando o portão Abrindo o portão Fechando o portão Lá na cozinha Não é verdade Você concorda comigo? E tudo de melhor É para o vigia A coxa do frango É para o vigia O pedaço maior O mais doce Pedaço de melancia É para o vigia também O mingau Do vigia É servido no prato Pois a lua é no copo É para o vigia no prato Agora meu Deus Me explica Por que? Em por que? É coisas que ninguém sabe explicar Eu já falei para a mamãe Que quando eu terminar meus estudos Eu vou ser vigia Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele velho gostei Para me ajudar Não esquece Se não é inscrito no canal Se inscreve Aciona as notificações Para receber Toda vez que tiver vídeo novo Você vai receber Me segue na minha rede Se você acha Está aqui na descrição do vídeo Se viu lá no Facebook A publicação Volta lá Curte lá Comenta alguma coisa Marca comigo seu Para ir assistindo com a gente E que isso ajuda demais Na divulgação Tamo junto Muito obrigado Beijo no coração De cada um de vocês Valeu Falou Fui Eu vou comer Porque eu estou com fome Viu Tchau